Eu quero compartilhar algo com vocês que tem muito a ver com o líder. Estamos, nesse domingo passado, é como se a gente estivesse falando sobre vida de líder. Vida de líder é diferenciada, por isso que a Bíblia diz até que os líderes vão receber, claro, galardão, mas, em compensação, vão receber também um aperto de parafuso, uma cobrança maior, porque liderança é liderança. E a vida de líder, no domingo, nós falamos um pouco sobre abnegação. Nós falamos da importância do líder entender que a abnegação faz parte do kit ser líder. Não tem como você ser líder sem ter que abrir mão, sem ter que renunciar a algumas coisas. Então, nós falamos sobre a glória da abnegação. E, digamos assim, uma continuação nessa vida de líder. Hoje, nós vamos falar sobre a graça do dar. Eu não sei se o meu amigo Ayrton conseguiu, ontem ele falou que estava com dificuldade, mas, se sair alguma coisa no telão, vai ser prêmio, vai ser bônus. A graça do dar ou a graça de dar, como você queira, eu nem pesquisei no português qual é a melhor, mas aí fica aí a seu critério, você que estudou português. Como eu já disse, nós, como líderes, nós fomos chamados para viver uma vida do ponto de vista ética, do ponto de vista de modelo, de exemplo diferenciado. Isso é muito importante. O exemplo, o bom comportamento de uma liderança, ela embeleza a mensagem, ela embeleza o evangelho. Ontem, eu estava assistindo, rapidamente apareceu na sugestão lá do YouTube, uma certa pastora que empolgou-se no púlpito e soltou um palavrão. Estava tão empolgada na mensagem que soltou um palavrão. E a gente sabe que o comportamento hoje, a gente sabe que as pessoas valorizam tanto a mensagem quanto o mensageiro. Então, nós temos que ficar muito atentos a essa questão. E eu quero começar lendo um texto, é um dos mais prediletos, está na minha lista dos prediletos. Atos 20. Em Atos 20, o apóstolo Paulo reúne, manda chamar presbíteros, liderança de toda aquela região, para um encontro com ele. Era como se fosse o Tadel de Paulo. Antes de Paulo ir para Jerusalém, e antes dele ser preso, ele chama toda aquela galera, toda a liderança que ele formou ali da região, e tiveram ali um encontro. E eu acho muito interessante, porque Paulo começa falando algo muito interessante, não está aí na tela, mas no versículo 17, diz assim, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Então, Paulo começa falando do exemplo dele, vocês sabem como eu vivi, vida de líder. E ali ele aborda muitos assuntos interessantíssimos para quem vive a liderança, mas aí ele começa, eu peguei o versículo 33 em diante, que ele diz assim, nesse texto, Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado de novo o exemplo, em tudo que, trabalhando assim, é mista socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, mas bem-aventurado é dar do que receber. Agora, note uma coisa muito interessante aqui. O apóstolo Paulo aborda, entre tantos assuntos, com aqueles líderes, com aqueles presbíteros, este aspecto que eu quero abordar com vocês hoje. Como se lida comportamentalmente com essa questão de finanças, de dinheiro na liderança. E ele começa falando de alguns assuntos muito fundamentais. Numa outra tradução, ele diz assim, verso 35, ele diz assim, Eu fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus, a benção maior em dar do que receber. Eu gosto dessa expressão, dessa linguagem, a maior benção em dar do que em receber. Eu sempre acreditei que é melhor, por isso que Jesus diz feliz, é abençoado, aquele que está numa posição, numa condição em que ele pode dar, do que aquele que está numa condição, daquele que está numa situação que precisa receber. Agora, eu quero começar falando sobre esse aspecto aqui. Todo líder precisa ser um exemplo de doador. Preste atenção nisso aqui. Todo líder precisa ser um exemplo de doador. A gente vê na vida do apóstolo Paulo que ele tinha o comportamento, na minha opinião, exemplar. Primeiro, nós vamos falar disso, ele não estava cobiçando nada de ninguém, não estava liderando, ele não era um líder, ele não era um pastor, um apóstolo, porque a motivação principal dele era adquirir, receber. Ele falou, eu não estava de olho na grana de vocês, eu não estava de olho no ouro de vocês, eu não estava servindo porque eu queria, eu estava cobiçando alguma coisa de vocês. Mas, pelo contrário, ele disse, eu trabalhei no duro, com as minhas mãos, para sustentar não somente a mim, mas também aqueles, o meu time, a minha equipe, e ainda ajudei necessitados. E ainda desembolsei. Eu acho isso muito lindo. Sabe, uma vez eu ouvi um líder falando assim, eu não dou o dízimo, porque eu sou sacerdote. Eu não sei de onde esse cara tirou essa base bíblica, esse comportamento, que base bíblica que ele estava usando para... Eu não dou o dízimo, porque eu sou sacerdote. Isso é o cúmulo da falta de exemplo. Eu creio que nós, líderes, devemos ser vistos principalmente por essa característica da doação. Já faz algum tempo, eu falo isso apenas para estimular vocês, já faz algum tempo que eu senti fortemente que eu deveria dar mais do que meu dízimo, dar mais do que estão me pedindo. Só para ser exemplo. Porque eu creio que, se tem uma área que nós precisamos pôr na cruz, é o amor ao dinheiro, a ganância, essa corrida desenfreada para ter mais. Isso é um desafio para todos nós, principalmente para a liderança. Agora, infelizmente, o comportamento de alguns líderes muito tem contribuído para essa acusação que, infelizmente, pesa sob os ombros dos pastores, da liderança evangélica, de que o interesse no exercício da liderança é financeiro. E, quando o assunto é ética, quando o assunto é comportamento exemplar, para mim, Paulo, ele muito me inspira quando ele diz isso de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Eu acredito que essa deve ser a nossa postura. Nós não podemos, de forma nenhuma, nem passar perto desse território de que nós estamos cuidando de alguém, que nós estamos liderando alguma coisa no reino de Deus, visando isso, buscando isso. Porque, eu vou ser muito franco, tem muitas outras maneiras de você ganhar dinheiro. E Paulo diz assim, a piedade não é, não deve ser uma fonte de lucro. Quer ganhar dinheiro? Irmão, você vai falar o seguinte, pastor, com licença, eu vou ser empresário, e você pode ganhar. Ah, com licença, eu vou empreender. Eu, quando chutei o pau da barraca do meu emprego, eu sabia, eu estou indo, essa nunca foi a motivação, porque quando, não sei a história de outro, mas a minha foi o seguinte, quando eu me tornei pastor, eu ganhei menos. Passei a ganhar menos. Por quê? Porque não é, e não deveria ser mesmo. E, para mim, foi uma prova dos nove muito bacana, para o meu coração. Porque era a hora de dizer assim, é isso mesmo que eu quero? É para isso que eu nasci? Então, por falta de sabedoria e de um coração generoso, os líderes evangélicos ficaram estigmatizados como pessoas que estão cobiçando bens dos outros. E eu, o meu convite hoje, para todos nós aqui, é chega de sermos vistos como pessoas que estão de olho no bem de outras pessoas. Chega. Chega de sermos acusados de que nós estamos querendo pegar o dinheiro dos outros. Chega de nós sermos acusados desse comportamento, dessa intenção. nós precisamos virar a página e realmente levantar uma geração de líderes e começar a escrever uma nova história de pessoas que têm um exemplo tão forte que ninguém vai ousar acusar de que nós estamos amando pessoas e usando coisas e não o contrário, que nós estamos usando pessoas. Agora, isso só vai ser possível pela força do exemplo. Só vai ser possível pela força do exemplo. colocando nossos bens à disposição para servir pessoas. Por isso que o teste inicial é abrir a casa. Abrir a casa para receber, para hospedar um life group. Porque, muitas vezes, a nossa casa se tornou a queridinha do coração. O sofá, então, nem pensar. O tapete, meu irmão. O meu já foi para o Bela Léo faz muito tempo. Então, começa com o exemplo de dar, de servir com aquilo que você tem, com o carro, com a casa, com o sofá, com a comida, com os recursos que Deus te deu. Eu estou convencido, escreva isso aí, eu creio que é impossível sermos líderes que marcam vidas e contribuem com o avanço do reino sem que primeiro nos tornemos pessoas generosas. Só vamos conseguir impactar vidas quando a gente começa a colocar à disposição, servir com seus bens, com recursos que Deus te deu, que Deus nos deu. quando eu falo de generosidade, eu estou pensando principalmente em ser generoso com os nossos recursos pessoais, porque é muito fácil falar, dá aí, irmão. Ou então, será que a igreja poderia dar? Não, estou falando do seu recurso pessoal, da sua grana pessoal, você investir. Dar deve e precisa ser uma característica imprescindível em alguém que deseja ser um líder. Eu não estou dizendo que eu sou o cara, eu estou dizendo que eu preciso crescer nisso, que nós precisamos crescer nisso. Mas dar precisa ser uma característica imprescindível em alguém que deseja ser um líder. Porque começa, não tem como ser um líder bem-sucedido se você não tiver à disposição de dar. Isso vai ter que ser vencido, tratado. Então, liderança, eu sempre falo que liderança nunca deveria ser sinônimo de receber, mas de dar. Liderança não deve ser sinônimo de receber. Nós líderes precisamos ser reconhecidos, nós líderes precisamos ser lembrados, nós líderes precisamos ser exemplo de alguém que dá e não de alguém que pede, não de alguém que recebe. isso é um desafio, eu acredito de todo meu coração, por isso que Paulo disse de ninguém cobissei prata, nem ouro e nem vestes, mas, pelo contrário, eu trabalhei para ajudar, eu trabalhei com minhas próprias mãos, como dizem, eu fui exemplo constante, eu fui um exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar do que receber. Eu quero ser alguém que participa dessa bênção maior, a bênção maior é dar, a bênção menor é receber. Nunca deveríamos ser vistos como alguém que fala lá vem o pedinchão, sabe esse negócio de o líder que pede, que chora, começa a contar suas necessidades, oh, irmão, a minha situação é essa, essa, isso é muito feio, eu costumo dizer que tem duas pessoas com quem eu compartilho quando eu tenho necessidades, uma é com Deus, ele é o meu pastor, nada me faltará, ele sabe de tudo, e umas duas vezes eu acho, ou uma, não me lembro direito, eu compartilhei com o meu pastor muitos anos atrás a minha realidade orçamentária e pedi para ele orar comigo sob provisão. mas nós temos que tomar muito cuidado para não ser aquele cara que fica toda hora pedindo, 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 eu estava numa cidade que a fama de alguns pastores diante do governador e do prefeito era essa, pastor só presta para pedir, quando tem um pastor aguardando conversar com o prefeito, quando tem um pastor conversando, esperando para conversar com o governador é para pedir, os caras já não queriam mais nem atender pastor, é pedindo terreno, pedindo teire, pedindo tijolo, pedindo cimento, tem pastor que pede mais para político que para Deus, tem uns caras que são viciados em pedir, lembra daquele cara que chegou e disse assim, para o cara falando assim, cara, me dá aí uns cinco reais, ele fala, rapaz, poxa, infelizmente hoje eu não tenho nada, me perdoe, ele falou assim, então me dá um cigarro, o cara falou, rapaz, eu não fumo, graças a Deus, faz tempo que eu parei de fumar, aí o cara meteu a sua mão no bolso, pegou, disse, o que é isso? Ele estava colocando um colírio, disse, é que o meu colírio, então pinga aqui, pinga aqui também, o cara era tão viciado em pedir que qualquer coisa, cuidado para a gente não passar essa imagem, na verdade, cuidado para não ter esse coração, porque se tiver o coração vai passar a imagem, então a garantia é não tenha esse coração, muitas vezes aqui em São Paulo é muito comum, a gente num pastoreio, num aconselhamento, sair para tomar um cafezinho com alguém, sabe, irmão, se coloque a disposição, pague o seu, pague o seu, mesmo que foi o irmão que falou, preciso muito falar contigo, queria muito conversar contigo, pague o seu, e ainda ofereça, fala, meu irmão, deixa eu pagar o seu, sabe, muitas vezes eu passo a mão na comanda, fica aquela briga, não, 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 tinha um camarada lá em Santalém que ele falou assim que toda vez que começava essa briga, não, não, deixa que eu pago, não, 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 deixa que eu pago, então paga que eu deixo, mas a gente tem que ter esse coração, não é, pelo menos o seu, pague, existe uma diferença, eu sei que muitas vezes, isso aqui eu já fui acusado, eu não tenho vergonha de ser, porque faz parte do meu perfil, quando se trata de fazer negócio, quando se trata de fazer negócio, negócio é negócio, você está me vendendo, estou te comprando e eu vou para cima, eu falo, não, cara, vamos dar um desconto aí, vamos melhorar esse preço, eu não tenho problema de pedir desconto, seja de crente, seja de macumbeiro, seja de fiticeiro, seja de irmão, seja de inimigo, seja de quem for, eu vou comprar, eu valorizo, tanto o meu dinheiro como o dinheiro da igreja, e como eu sei, todo comércio tem sua margem de desconto, todo vendedor sabe que tem o desconto do gerente, e eu vou para cima, agora isso é uma coisa, mas existe uma diferença muito grande entre ser um bom negociador e ser um cara, um sanguessuga, que está toda hora querendo dinheiro para cima, quando ele poderia ser um bom generoso líder. O generoso, ele vai colher, não tem como, todas as vezes, e aqui eu quero fazer um contraponto, porque nós temos que tomar muito cuidado, é impossível evitar que pessoas queiram dar para um líder generoso, para um líder generoso, é impossível, o líder generoso, ele vai acabar colhendo muito, vai colher muita coisa, o pastor Ebe já colheu vários carros, mas antes dele colher, ele já semeou vários carros, ele já deu vários carros, eu já ganhei um carro na vida, mas eu já dei dois, então ainda estou no azul aí, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, ganhar, receber presente, domingo mesmo, teve um irmão que chegou com muito carinho, queria me dar uns abacates, olha que abacate gostoso, já tem lá em casa, estou comendo um abacate, o irmão chegou e disse, eu quero dar um abacate para você, tem uns seis abacates lá, eu creio, eu amei os abacates, mas não saí, eu não conheci o irmão, então não fiquei perto dele, assim, ó Senhor, que vontade de comer um abacate, porque tem gente assim que, sabe, quer dar uma forcinha para Deus, então nós temos que tomar muito cuidado com essas insinuações, essas brincadeiras, ah, se eu tivesse, meu sonho é ter um sapato desse, meu sonho é ter um relógio desse, você sabia que, hoje eu tomo cuidado até com elogios, porque às vezes a gente realmente faz um elogio, poxa irmão, que óculos bonitos, cara, é seu, pastor, não, pelo amor de Deus, então nós temos que tomar muito cuidado com isso, liderança, uma vez eu fui elogiar o relógio do cara, eu falei, eu não quero, ele tirou, eu não aceito, eu não aceito, não aceitei, você me perdoa se eu estou sendo já extremista demais, mas eu acabei elogiando, e eu nem sou fã de relógio, eu só achei o relógio bonito, eu tenho o mesmo relógio, já faz acho que uns 10 anos, para mim, enquanto, para mim relógio o quê? Que atrasa, não adianta, eu quero um relógio só para marcar a hora, está marcando, está beleza, mas o cara, então cuidado, quando, até isso, no elogio do casaco da pessoa, quando vai no restaurante, de novo, a não ser que a pessoa insista demais e fala, ou então, pastor, Deus falou comigo, mas eu quero pagar o que eu como, eu quero pagar o cabelo que eu corto, eu quero pagar a consulta que eu faço, às vezes, a gente sabe que tem irmãos que são generosos demais, eu já aviso, cara, eu só vou aí se você aceitar que eu pague, de verdade, eu só vou aí se você aceitar que eu pague, senão eu vou no concorrente, porque eu quero ficar longe desse território, como eu te disse, só tem um jeito de você bater de frente, senão a gente vai continuar com esse estigma de que nós somos pedintes. Dois exemplos que me inspiram na Bíblia de líderes éticos, o primeiro foi o Abraão, no caso, quando ele foi comprar a caverna de Mac Pella para aceptar a sua esposa Sara, eu acho muito interessante que quando ele chega lá para comprar, ele pede para o pessoal interceder junto ao dono, que era Efron, ele era membro da comunidade dos hititas, e assim, quando ele fez a proposta, olha o que o cara, o dono daquele campo onde estava a caverna, que ele queria sepultar a Sara, respondeu, não, meu senhor, eu não poderei fazer isso, ele estava querendo comprar, ele falou, eu não vou fazer isso, o campo é seu, é um presente, dou a você o campo e a caverna, não vou cobrar nada, e meu povo será testemunha disso, faça-lhe o sepultamento da sua esposa, Abraão curvou-se em respeito perante o conselho reunido e respondeu a Efron, por favor, permita-me pagar o preço da terra, aceite meu dinheiro, para que eu possa sepultar a minha esposa com tranquilidade. Outro exemplo de liderança ética nessa questão foi Davi, quando, no caso da eira de Araúna, que vocês conhecem, quando Araúna viu Davi e seus homens se aproximando, prostrou-se com o rosto em terra e respeitosamente disse ao rei, por que meu senhor veio me ver? Davi respondeu, vim para comprar a sua eira, para construir um altar ao eterno, e por fim é essa calamidade. Olha o que ele disse, Araúna disse, meu senhor pode pegar e sacrificar o que quiser, ali está o boi para o holocausto, a canga e as tábuas para debulhar, pode servir de lênia para a fogueira, dou tudo isso ao rei, que o eterno seu Deus tenha misericórdia do senhor. Mas o rei disse a Araúna, de modo algum, eu quero pagar preço justo por tudo isso, não oferecerei ao eterno meu Deus, sacrifício que não me custe nada. E eu poderia trazer muitos exemplos de liderança ética nessa questão, eu poderia falar de Eliseu, no caso de Naamã, que também não aceitou nada. Deixa eu te dizer uma coisa, pastor, a gente nunca deve aceitar? Falei, não, tem vezes que pode aceitar, aliás, até deve. O que eu estou dizendo é que nós temos que ser éticos, e tem vezes que o Espírito Santo vai nos dizer que não é para receber, é para pagar o preço justo. Eu não quero que vocês me entendam errado aqui, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que um líder nunca deve aceitar uma oferta, um presente, uma doação, mas que há situações que é uma questão ética, e nós precisamos pagar o devido valor. Nós precisamos. Uma das piores famas que um líder pode ter é de ser um aproveitador, um aproveitador, um pedinte. Nós fomos chamados para dar. Essa é a fama que todo líder deveria ter. Ali vai uma mulher, ali vai um homem abençoador, um homem que dá, um homem que serve. Obrigada. Eu ainda tenho alguns minutinhos, eu quero falar sobre o privilégio da generosidade. O privilégio da generosidade. Dar é um ato encorajado, aplaudido e recompensado na Bíblia. Toda Bíblia, tanto no Novo Testamento, como no Velho Testamento. A generosidade, quem já fez o DNA, sabe que faz parte de uma das nossas, nossos dez valores. A generosidade está escrita assim na nossa lista de dez valores. Generosidade, nosso privilégio. Buscamos ser generosos com tudo o que somos e temos, como expressão do nosso amor por Deus e pelas pessoas. Isso daqui realmente é um valor para a nossa igreja, para o nosso ministério. E uma das razões é porque está na Bíblia. A Bíblia fala que nós devemos ser generosos, que nós devemos ser conhecidos por isso. Nós temos que lutar para sermos cada vez mais. Eu estou convencido de uma coisa, queridos, que é impossível vivermos cristianismo autêntico sem a prática da generosidade. A generosidade faz parte, começou com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Que deu. Nós precisamos ser conhecidos como o povo que dá. em 2 Coríntios, também tem um texto nessa área que muito me impressiona e eu queria compartilhar com vocês. 2 Coríntios, capítulo 8, diz assim, também, irmãos, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto e ele menciona o exemplo de uma outra igreja. Ele diz, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça. por isso que eu estou chamando a nossa conversa hoje a graça do dar. Também, irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou assim, também complete esta graça. É incrível a palavra graça nesse texto entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também, há bondeis nesta graça. Eu costumo dizer que o coração generoso, ele atrai uma graça que nos empodera para fazer decisões acima da nossa capacidade humana e circunstancial. quando eu dou o passo da generosidade, eu atraio uma graça, um poder, uma capacitação especial e sobrenatural. E aí, isso me capacita para dar de forma extravagante, dar acima das minhas posses e dar com alegria. Porque aqui, vocês já devem ter me ouvido falar que a verdadeira generosidade é aquela que é acompanhada de um sentimento de alegria, de realização, por você ter dado, por você ter compartilhado. A verdadeira generosidade é aquela que você dá e você fica feliz porque você deu. Se você deu e ficou triste, então é porque você ainda está aprendendo e crescendo nessa área da generosidade. A generosidade é uma ação que te faz bem, que deixa você satisfeito, alegre, deixa você com a sensação de realização. Você participou de um projeto que fez bem para alguém, que resolveu a situação de alguém, isso é generosidade. Agora, eu acho muito interessante e aqui está um ponto, porque, como eu disse, para ser líder, nós precisamos crescer nessa área, porque se tem uma posição que vai exigir de mim, de você, dar, entregar, é o exercício da liderança. Você vê que eles, Paulo diz assim, no versículo 5, ele diz, não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo. a liderança começa por isso, dando a si mesmo. Você começa a doar a sua própria vida, você começa a doar a si mesmo. Quantos de vocês recebem alguma coisa para liderar um life group aqui? Ninguém. Vocês estão dando a si mesmo, vocês estão dando o tempo de vocês, o combustível de vocês, a casa de vocês, o conhecimento de vocês, o dom de vocês, o amor, a atenção, porque a verdadeira generosidade é acompanhada por sentimentos de alegria, você se sente realizado. Uma coisa que a gente tem falado aqui na nossa igreja é que ninguém é obrigado a ser um líder de life group, é só se você quiser, porque você que escolhe doar a si mesmo. Então, aqui está uma demonstração incontestável de generosidade, que mais de precioso você tem para dar para os outros? Você mesmo. Que mais de precioso você tem para ofertar para Deus? Você mesmo. Uma vez, eu ministrei uma palavra em cima daquela música, era uma musiquinha que dizia assim, faça o melhor, faça o melhor para Deus, você que gosta de música antiga, me ajuda aí. Faça o melhor. E a ideia era assim, o que é fazer o melhor para Deus? E a gente dançava e cantava e dizia, faça o melhor. O que é fazer o melhor para Deus? Fazer o melhor para Deus é entregar você mesmo para o reino. Porque o que você tem de melhor além de você? Então, o povo aqui da Macedônia era um povo que era generoso, conversou com eles mesmos, a não ser sua própria vida. É isso que você tem. Então, uma das definições de graça, segundo o Strong, graça, a palavra charis, ela significa assim, uma condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. É uma condição espiritual. Quando Paulo está dizendo assim, eles tiveram, me pediram com grandes rogos a participar dessa graça, olha, foi revelado uma graça de dar e ele falou, continue crescendo nessa graça. O que ele está dizendo? Continue crescendo nessa condição espiritual de alguém que é permitido ser governado por essa graça de Deus ao ponto de fazer coisas extraordinárias e loucuras. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que todo trabalhador é digno do seu salário, como diz a Bíblia. e por isso que a gente procura recompensar nossos colaboradores de uma maneira mais generosa possível. Mas me preocupa, e eu não estou pensando em ninguém aqui, mas me preocupa quando a atitude predominante em algumas pessoas é só faço se me pagarem. Eu vou, mas a igreja precisa me dar o combustível, senão eu não vou. eu venho, mas alguém precisa me dar comida. A igreja tem que reembolsar. Eu prego, mas a oferta tem que ser tanto. Quando você começa a ir, começa a dar preço, quando começa a cobrar. ministrar. Eu recebo muito convite para ministrar, não sei porquê, mas me convidam. E, no final, eles dão alguma oferta, mas Deus sabe que nunca pedi, sairia de lá sem nenhum problema, se não me dessem nada. porque eu não prego para ganhar dinheiro. Agora, muitas vezes é bênção de Deus, resolver um grande problema na minha vida, mas muitas vezes, sabe o que já aconteceu? Deus claramente falou para mim, não aceite. Eu já falei para o cara, não, não precisa, não, pastor, mas não precisa. Às vezes, a carne fala, deixa de ser otário, mas o Espírito está dizendo, não precisa. Foi Deus que deu aquele comando. Muitas vezes, eu já estava, já tinha recebido, estava com uma oferta feliz, e Deus fala assim, eu quero que no culto você coloque no gasofilácio. Amém. Coloca no gasofilácio. Muitas vezes, Deus orienta a gente de forma muito clara, aliás, a maioria das vezes, eu queria que parar para ouvir. Teve uma vez que Deus falou claramente comigo que era para eu receber, mas eu devolver dizendo isso aqui, a minha oferta para a construção, porque a igreja estava em construção. Então, quando eu penso no que Deus já fez por mim, para mim, não tem como eu ficar com o coração nisso. Eu servi como voluntário mais de 15 anos na igreja, eu fui ordenado pastor e eu não era financiado pela igreja, porque eu creio que existe uma graça quando você tem essa atitude. Se Deus te chamar para tempo integral, maravilha, mas se não, continua servindo. generosidade é uma das expressões de gratidão. Quem é grato é generoso. Se eu sou grato, então eu sou generoso. É um privilégio doar o nosso tempo, doar o combustível, colocar o carro para pegar, servir, levar, trazer pessoas. É um privilégio. Quantas vezes eu estava com uma nota, de uma despesa que foi por motivo do ministério. Meu plano era chegar no financeiro e falar, está aqui, me reembolsa. Mas muitas vezes Deus falou assim, lance isso no seu controle financeiro como oferta, como doação. Amém. Nós temos que ter essa sensibilidade. Eu não estou dizendo que você tem que fazer o que eu faço, eu estou dizendo que você tem que fazer o que Deus manda você fazer. você tem que ter essa disposição para fazer o que Deus está mandando. E eu sei que muitos de vocês, se vocês fossem fazer a conta, vocês iam ficar assustados com o quanto vocês já gastaram com combustível. Lembra na época do crédito do telefone? A gente tinha que pôr crédito no celular para ligar, para fazer contato 24 horas. Tudo isso é doação. mas eu quero que você lembre de uma coisa, está tudo escrito, está tudo anotado na contabilidade do céu. Você vai ser recompensado. Quanto você já não gastou com lanche para life group? Eu já perdi as contas. Teve uma época em que a minha filha Letícia liderava um, Rafael liderava outro, a Dani liderava outro, nós liderávamos, eram quatro life group e lanche para todos os quatro. Porque se ninguém leva, o líder tem que levar. Porque nem que seja um torresmo que tem que levar. Vocês estão comigo, irmãos? Quantos líderes já desembolsaram para ajudar com remédio, pagar a conta de energia, investir em acampamento, encontro para o cara aí? Deus está anotando tudo isso. é o privilégio da generosidade. E Paulo termina a carta dele, eu já vou terminar também, ele diz, visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo, no amor que receberam de nós, aí ele termina dizendo assim, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. que Deus possa nos ajudar como líderes, sermos referência, sermos modelo nessa área para a glória de Jesus. Amém?